Música Boa noite Eu sou o cara louco Tô aqui hoje Não é pra falar, tá do bom de cabeça Obrigado Boa noite lá, rapaz Eu sou o cara louco Traga o seu amor de volta Em sete dias Não mais doimento que isso, é sete Não tem outra conversa, é sete Faça de fato Que é uma razão pro amor Joga tarope Búndio Joga qualquer coisa que tu quiser Desde que tu me faça Olha só, acredita comigo Conversa aqui com o Zé Pilita Com Maria Milano É chuca mesmo Certo velho que é satanás que tu quiser Conversa Aqui só não brinca não Pera aí que eu tô aqui de magoado Quem chegou, quem chegou aí Quem chegou Eu vou ver pra casa não 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 Mas aqui nós não tem brincadeira não Aqui nós é correnta mesmo Nós faz qualquer coisa aqui Eu sei se eu te entender Mas tô cheio de energia Parece que eu tô aceso 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 É uma coisa assim muito Pera aí cá Olha esse Tá bom Joga que ele pegou aí Tem que ter um grato tanto Tem que ter um grato tanto Tem que ter um grato tanto Mas aqui qualquer coisa que você queira fazer Nós faz também Nós traz amor de volta Nós faz também Nós faz Nós faz Nós faz Ei Vai dar certo Eu tô vendo aqui Para que nós temos uma ligação Nós temos uma ligação Alô Alô Quem é que tá falando? É Berenice Olá Berenice Que posso te ajudar? Ai Todo Sabe o que é pai é louco Meu marido me deixou Já tem 7 dias Sim 7 dias que ele me deixou Eu tô querendo Que ele volte Pra casa Eu vi dele Pra sustentar Sem família Sim Então tu quer que eu volte Que é uma amarração Tu quer que ele já está louco Ah Eu vou ser tarouco Eu vou ser tarouco Eu vou ser Nós vamos dizer O que é cascata De impacto Tá Tá certo Eu vou jogar Tu sabe o gabismo? Eu sei E tu? Eu sei Minha foi Então tu vai escolher Entregar Certo Quero tu falar Para ou para? Pare Acabou o casco Peraí Peraí Tá Pare Mais uma Pare Copa Certo Vou dizer aqui Que Deus Sai pra tu Já foi Né Sai aqui pra tu Olha Uma pena de copa Isso não é bom Não é bom Pai Significa que tem uma mulher Na vida dele Ô meu Pelo amor de Deus Mas o doce e ouro Significa que é tu E a outra mulher E a porra E sai no sexto Que é o próximo ciclo Que tu vai ser com ele Sem fim Sim Tudo bem E a coisa Eu quero dizer mais uma coisa Não vai Eu queria que ele voltasse Pra casa Quer que ele volte? Vai consultar o Dora Maria Não Eu vou consultar os budes agora Minha filha Tá Não Nós vamos consultar os budes aqui Tá Para ver que é que os budes E pra tu Peraí Eita Minha filha Me diga pai Me diga Pelo amor de Deus Que que tu fez Com essa aqui Ó Sai algumas fodas Que é o que tu tá levando agora Entendeu? Que que eu tenho Fala que na outra Ele tá caô Tá Ele tá me traindo Tá com o pai Ah tá caô Saiu aqui Pelo amor de Deus Acabou Não tem sim Que tu vai ter Mas com ele Eu ia saber desse ouro Mas nem gritar de ouro E aqui tá dizendo Que ele vai voltar Ele volta Ele volta Pra buscar as coisas dele Que ficam pra casa Isso Não tem problema Não tem problema Não tem preocupação Meu filho Tá tudo aí Passando fogo E é o moé Que tá dizendo Que teu filho Vai morrer de fome Que ele não vai voltar E tem menininha Também Tudo com fogo Coitado Tu acha que não tem isso Tu quer falar com quem Moé Ah Eu queria falar com o Pelo Maria Pelo Maria Pelo Maria Pelo Maria Pelo Maria Seu Dato Seu Dato Seu Dato Tem que dar um like de pica Pra ele Não 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 Era ele Viu Deixa eu teolar Não sei não Não tem Não tem Como ali Hein Mas quem que tá chegando Quem que tá chegando Quem que tá chegando Eita Quem que tá chegando O que é que chegou? O que é que chegou? O que é que chegou? Seu Zé, o que é que você quer, Seu Zé? Esse garpado é fumaça. Só tem o meu bolo, Seu Zé. Pode ser. Minha filha, o que é que tu tem, minha filha? Minha filha, a ligação está dentro dos meus. Aqui, Seu Zé, aí, Seu Zé. Ui, Seu Zé, eu estou desesperado. Meu marido me deixou. Ele me deixou, Seu Zé. Meu marido me deixou. Me deixou com dois. Estou esperando seis agora, Seu Zé. Estou desesperado. Me deixou, estou grávida de novo. Seu Zé, eu sou empresário, Seu Zé. Você tem muito dinheiro, né? Você tem muito dinheiro, Seu Zé. E apoia-me assim, negócio assim. Tu quer que teu marido me botasse, meu filho? Eu quero, eu quero, Seu Zé. E o marido me botasse? Me diga, Seu Zé. O que eu tenho que fazer? Meu marido me botasse. Tu vai fazer o seguinte, durante sete dias. Sim, Seu Zé. Vai coar o café. Certo. A primeira xícara de café. Me apoia. Tu vai levar pro jacinho. Sim, Seu Zé. Vai esquecer pra mim, Seu Zé. E o resto deixa com o trabalho. Certo. Mas tem que pagar alguma coisa, Seu Zé. Tem que pagar. Olha, Seu Zé. A gente está pensando que tudo é de café. Tá certo. Tem que pagar. Tá certo, Seu Zé. Só que o pai de santo vai pagar dozeiro. Dozeiro, Seu Zé. Isso. E pra mim, tu vai pagar cinco. Certo. Certo, Seu Zé. Vai pegar dozeiro de sete dias. Primeira xícara de café do dia. E vai me oferecer no jacinho. Certo, Seu Zé. Aí vai voltar pra mim. Certo. Ele vai voltar pra mim, Seu Zé. Vai voltar pra cunha. Vai esquecer a mante. Vai esquecer a mante. Vai voltar pra cunha, cara. Eu queria falar também com o Dona Marinha. Com o caveira. Pra acabar com a vida daquela vagabunda que roubou o meu marinho. Eu vou chamar. Pra acabar com a vida daquela vagabunda que roubou o meu marinho.